Mais de 10 empresas na província de Benguela são apontadas pela união dos sindicatos, como as que ainda impedem os trabalhadores de constituírem comissões sindicais. A revelação é da secretária provincial da UNTA durante o lançamento das Jornadas Março Mulher. A constituição de comissões sindicais dentro de empresas é um direito segundo a Lei Geral de Trabalho. Em Benguela, as estatísticas da UNTA dizem que mais de 10 empresas colocam obstáculos na criação de comissões sindicais. A reversão do quadro é um dos pontos a ter em conta nas Jornadas Março Mulher. As Jornadas do Março Mulher e Sindicais do Trabalhador que visam saudar de, entre várias atividades, o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o 16 de abril, Dia da Fundação da UNTA, vai promover encontros de cortesia com as empresas que congregam as distintas comissões sindicais que os sindicatos controlam, bem como vai manter contatos com as empresas que ainda vedam a constituição de comissões sindicais e pautam frequentemente pela inobservância da Lei 7 barra 2015, a Lei Geral do Trabalho. No leque de funcionários destas empresas, as mulheres estão em número considerável e são alvo. Na sua maioria, carecem de um acesso adequado ao serviço de saúde e não têm e nem estão inscritas num programa de sistema social de proteção contra as mulheres. Em Angola, as trabalhadoras domésticas e as do setor informal são as mais vulneráveis e as mais expostas ao Covid-19. Para evitar situações decorrentes de algumas barreiras, as mulheres vão apostar na preparação emocional como resposta às adversidades. Precisa que a pessoa tenha competência emocional para que no seu dia a dia, seja em que âmbito estiver, familiar, laboral, na relação entre amigos, ter ali o controle daquilo que são as suas emoções e as emoções dos outros. Porque só assim é que nós podemos desenvolver uma harmonia dentro das nossas convivências sociais.